Eu estava muito focado esse ano, passei aqui 4 meses, estava até conversando com o Ed, com a minha namorada, eles botaram uma pilha aqui, tipo, vai que você tem chance de vencer, não desiste, vamos com tudo, é uma onda que você gosta muito, então eu estava muito focado, só que ia saber de pegar tubo e surfar com 3 pessoas ali em pipeline é a melhor coisa, sempre eu surfo com 100 pessoas quase ali no pico, e eu só queria passar bateria e surfando a boa, só isso, e o resultado veio, graças a Deus, queria agradecer todo mundo, a Raquel, a Lica, o Ed, a família da Rui, a Big Silver, o Stretch, meus amigos do Juan, o Shecha, a galera toda, e a Hawaii é mágica, muito bom, estou muito feliz, eu fiz um sonho, mais um sonho realizado, fazer uma final aqui, quase ganhar, ficar em segunda, é incrível, estou muito feliz mesmo.